E o Hulk e o Kerengue O Hulk vai limpar Mas é que a minha mãe não vai Tuá! Tuá! Eu amo o Kura O Hulk e faz magatááááááá O que é smarga? Está no olho dele. O que é smarga? 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 Oh, o que é esmaiar, o que é esmaiar, o que é esmaiar, o que é esmaiar, o que é esmaiar,